E aí galera, é o seguinte, isso aqui ó, eu já fiz essa parte aqui ó, dessa manta de vidro aqui embaixo, ela tá sentada em cima da argamassa, eu vou jogar outra camada de argamassa aqui em cima e vou botar o refratado pra fazer o fundo, esse mesmo material aqui já tá aqui ó, nessas três laterais aqui, essas quatro laterais, ele já tá, só que pra o vídeo não ficar muito longo, eu sentei primeiro e tô mostrando esse aqui pra vocês. Tá bom? Ó, já tá grudado na argamassa, eu vou vir com outra argamassa aqui um pouquinho mais mole, vou botar aqui e depois eu sento o bloco em cima, tá bom? E é isso aí, segue a gente aí no canal e vai dando seu like, vai assinando que só você faz a gente crescer, valeu?